Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Vlog de TI E nesse vídeo eu vou dar uma dica pra vocês que tem drive de CD ou DVD de notebook em casa E você precisa de um drive externo USB Eu comprei da China há algum tempo esse cabo aqui Onde nesta ponta temos um conector mini SATA E na outra temos um conector USB, não tem muito segredo E eu tenho aqui alguns drives Drives desse tipo aqui, com essa conexão Eu consigo utilizar como um drive externo USB Então é só olhar a posição, encaixar e nós temos um drive USB Os dados e a alimentação do drive vem pela porta USB Antes de comprar esse cabo aqui, eu recomendo que você verifique o drive que você tem Pra ver se não é uma conexão diferente No caso, essa aqui é diferente e esse drive aqui também tem uma conexão diferente O drive sendo mini SATA, você pode utilizar normalmente Esse cabo aqui, infelizmente, não serve pra converter um drive comum de computador De desktop para USB, para um drive externo Porque aquele tipo de drive de computador trabalha com 12V Utiliza 12V e 5V Então a USB não consegue alimentar um drive grande É necessário outro tipo de adaptador pra converter aquele drive maior Tá bom pessoal? É importante citar que esse cabo eu comprei da China e me custou 2,5 dólares E é o valor médio entre 2,5 e 3 dólares Com a cotação atual do dólar, fica em torno de 10 reais No Brasil eu encontrei no mercado livre por 25 reais no mínimo Foi o valor mais baixo e o anúncio ainda tinha um frete de 10 reais Então 35 reais Basicamente com o preço de 1 no Brasil Você compra 3 de sites de fora Beleza pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no joinha que ajuda a gente na divulgação Dúvidas basta deixar aqui embaixo nos comentários Eu fico por aqui, até o próximo vídeo Um abraço e tchau!